Ao adquirir uma batedeira, você pode acoplar nela mais de 10 acessórios que desempenham diversas funções e transformam sua batedeira em um verdadeiro centro culinário. Os acessórios KitchenAid trazem muito mais praticidade e versatilidade no preparo de qualquer receita. Quer ver? Então vamos conhecer esses acessórios incríveis! Vamos começar com o set Pasta Roller, para quem gosta de uma massa fresquinha produzida em casa. Versátil, permite preparar diversos tipos de massas. Ele acompanha 3 acessórios, modelador de massa, cortador tipo fettuccine e cortador tipo espaguete. O modelador de massa dá a possibilidade de preparar outras massas manualmente, como capelete, lasanha, ravioli e muito mais. Veja como é fácil de usar. Primeiro, encaixamos a peça modelador de massa para abrir a massa e deixá-la na espessura desejada. O produto possui níveis de espessura de 1 a 8 e vamos afinando a massa à preferência de cada um. Depois de modelada, está na hora de cortar a massa em uma das opções, espaguete ou fettuccine. Vamos ver como é fácil? Basta encaixar a peça desejada na sua batedeira. Como todas as peças do conjunto, funcionam a partir do motor da batedeira. É necessário apenas manusear a massa. Imagine só, você pode produzir uma massa fresquinha momentos antes de cozinhá-la e ainda saber exatamente o que está comendo. Que privilégio, não é mesmo? Já o moedor de alimentos é ideal para moer alimentos desde os mais duros, como vegetais, até os mais macios, como pão. É essencial para o preparo de um hambúrguer caseiro, um molho à bolonhesa, quibe cru, geleias ou até mesmo fazer farinha de pão para empanar alimentos à milanesa. Ou seja, super multifuncional para qualquer gosto. O moedor de alimentos possui duas placas trituradoras. Uma para cortes finos, outra para cortes grossos. Essas placas são super fáceis de montar e lavar. Imagina poder ter ingredientes frescos na mesa sempre que quiser? E para dar um toque especial na preparação das suas receitas, de forma mais saudável ou descascar sem perder o sumo do alimento, conheçam o espiralizador de frutas e legumes. Esse aparelho possui 13 possíveis combinações e formatos. Descasca, corta em espiral em diferentes espessuras e formatos e retira o miolo rapidamente. Além de decorar e trazer mais cor e sabor à mesa, ele deixa a vida muito mais prática. Temos o 7 Pasta Press. Ele é composto por 6 discos de modelagem, que permite a preparação de diferentes tipos de massas, como espaguete, bucatini, rigatone, fuzile, macarrão largo e fino. Temos o modelador de massa. Com ele, é possível abrir massas em folhas finas, médias ou grossas. São 8 tipos de ajustes para ajudar no preparo de diversas massas. Esse é para os verdadeiros amantes da comida italiana. Temos o extrator de sucos cítricos. Funciona para extrair suco de laranja ou limão. Já possui coador acoplado. Imagina aquele suco de laranja fresquinho pela manhã? Temos a sorveteira. Ela prepara até 1,9 litro de sorvete frozen e sobremesas geladas, com consistência ideal para servir em 20 ou 30 minutos. Possui um agitador que é acoplado à batedeira para misturar, espalhar e raspar a massa de sorvete dentro da tigela. A tigela refrigerada possui um líquido interno na parede dupla que se espalha de maneira uniforme, acelerando o processo de congelamento. Temos o cortador em folhas. Ele transforma em camadas frutas e vegetais uniformemente, aproveitando ao máximo esses ingredientes. É ideal para reinventar pratos clássicos e inspirar a criatividade de forma mais saudável. Temos o ralador e fatiador. Ele fatia queijos, legumes e vegetais frescos, mantendo sempre o mesmo diâmetro e espessura. Ele é ideal para ralar queijos e vegetais, garantindo a qualidade dos ingredientes para suas receitas. Muito prático para o dia a dia, não é mesmo? Viu só? Temos um acessório ideal para cada tipo de receita. Essa é a dica kitnade de hoje, para trazer mais praticidade e variedade às receitas mais especiais.